Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o Mão na Mídia vai apresentar o quê? Lateralidade invertida. Mas o que é isso? O que significa isso? Lateralidade invertida. Em 2007, eu fui convidado para trabalhar no Telecurso 2000 e eu era novo como intérprete midiático. Eu me lembro que nós arrumamos ali o estúdio, então tinha um monitor onde eu ia acompanhar o vídeo a ser interpretado, tinha ali uma câmera e eu observava o vídeo e interpretando as falas ali dos personagens. Os personagens, eles sempre faziam aquela viradinha no corpo e eu queria acompanhar na interpretação essas viradinhas do corpo e tudo mais. Mas eu comecei a fazer assim. Bom, a pessoa vira para o lado direito, eu viro para o lado direito. Se a pessoa vira para o lado esquerdo, eu também vou virar para o lado esquerdo. Quando nós terminamos de gravar o primeiro capítulo do Telecurso, me deram um DVD para que eu pudesse revisar o material e quando eu fui revisar o material, eu estava do lado ao contrário da pessoa, como mostra nesse vídeo. Então, eu entendi que se o monitor está de frente para mim, eu preciso virar do lado ao contrário dos personagens, das pessoas que aparecem ali. O rapaz da edição falou não, Helio, pode deixar que eu arrumo. Mas eu disse para ele, não, não, eu preciso me adaptar a isso, porque futuramente eu pretendo fazer programas ao vivo e eu preciso saber fazer essas viradas aí do lado correto e tudo mais. Então, o monitor estava de frente para mim. A pessoa estava ali falando, quando ela virava para um lado, eu virava para o lado ao contrário do que ela estava virando. Se ela virava para o outro lado, eu também virava para o lado ao contrário. Sempre virando do lado ao contrário da pessoa que está no monitor na minha frente, ok? Essa é a dica para vocês. Então, vai se acostumando, olha para a pessoa. Se ela virou para um lado, você vira para o outro. Eu uso sempre uma estratégia assim, buscar o olhar da pessoa, né? Então, eu estou ali olhando para a pessoa, né? Quando a pessoa olha para um lado, eu tento ficar olhando para ela, sabe? Como se eu estivesse buscando o olhar dela e com isso eu vou estar virando do lado oposto que ela está virando, ok? Deu para entender a dica? Um abraço, tchau, tchau.